VIVEMOS DE MENTIRA A de ti mais, o que passou não volta atrás Vai doer, mas é assim que tem que ser Me prendi ao grande amor, e o tempo não parou Aprendi a ser feliz, pois não foi tudo que eu quis Vivemos de mentira em nossa história Tudo que tentei não adiantou São marcas que não se apagam da memória Que pena, mas foi bom enquanto durou Vivemos de mentira em nossa história Tudo que tentei não adiantou São marcas que não se apagam da memória Que pena, mas foi bom enquanto durou A de ti mais, o que passou não volta atrás Vai doer, mas é assim que tem que ser Me prendi a um grande amor, e o tempo não parou Aprendi a ser feliz, pois não foi tudo que eu quis Vivemos de mentira em nossa história Tudo que tentei não adiantou São marcas que não se apagam da memória Que pena, mas foi bom enquanto durou Vivemos de mentira em nossa história Tudo que tentei não adiantou São marcas que não se apagam da memória Que pena, mas foi bom enquanto durou Três desejos Três desejos Três desejos Três desejos Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luvas sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Fiz que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e se tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Três desejos Três desejos É, 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 é TRM Saulo Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Em dois minutos eu fiquei sentando aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Por que não explicar o motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que não explicar o motivo de estar tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Vinte e dois minutos e um choro atrás A CIDADE NO BRASIL Você fugiu de mim, na noite fria e foi embora O que eu vou fazer, pra me salvar? Você nem quis me ouvir, meus planos se jogaram todos pela janela Fiquei tão só, logo agora que eu, era só de você Você vem e diz, me esquece, vou enlouquecer Corre, volta pro meu coração, explode Vem me abraçar, me dar um beijo Nessa estrada eu vou guiar você Só você Sabe, eu preciso tanto de você Amor, tanto tempo faz que eu não te faço amor Abra a porta e deixa eu entrar em você Meu bem, eu tô aqui Perdido dentro desse carro A solidão Contou pra mim Que tudo vai mudar Que as luzes dos seus olhos vão despertar nos meus E esse é o fim E esse é o fim Pois logo agora que Deus É o fim Só eu, só eu e você Só eu e você Nosso amor não é mais segredo Vem pagar pra ver Vem pagar pra ver Então corre Corre Volta pro meu coração, explode Vem me abraçar e me dar um beijo Nessa estrada Nessa estrada eu vou guiar você Só você Sabe, sabe Eu preciso tanto de você Amor, tanto tempo faz que eu não te faço amor Abra a porta e deixa eu entrar em você Tudo em você Tudo em você Tudo em você Tudo em você Meu bem, meu bem querer Me invade, me toma em seus braços Me pega, oh, Senhor Sei lá, sei lá Vem me abraçar, me dar um beijo Nessa estrada eu vou guiar você Só você sabe Eu preciso tanto de você, amor Tanto tempo faz que eu não te faço, amor Abra a porta e deixa eu ficar com você Só com você Eu amo você e o nosso amor Eu amo você Me bate, me beija, me pega Sei lá Eu não sei ao certo Por que tudo acabou Tudo acabou Ouvi teus conselhos, teus segredos Mas de nada adiantou Demorei a perceber Que você não está aqui Por um instante entender Que não vai mais surgir Não julgo seus atos Nem te condeno pelo que fez Eu só quero que compreenda E que aprenda dessa vez Não julgo seus atos Nem te condeno pelo que fez Eu só quero que compreenda E que aprenda dessa vez Eu não sei ao certo Por que tudo acabou Tudo acabou Ouvi teus conselhos, teus segredos Mas de nada adiantou Demorei a perceber Demorei a perceber Que você não está aqui Por um instante entender Que não vai mais surgir Não julgo seus atos Nem te condeno pelo que fez Eu só quero que compreenda E que aprenda dessa vez Não julgo seus atos Nem te condeno pelo que fez Eu só quero que compreenda E que aprenda dessa vez Não julgo seus atos Nem te condeno pelo que fez Eu só quero que compreenda E que aprenda dessa vez Não julgo seus atos Nem te condeno pelo que fez Eu só quero que compreenda E que aprenda dessa vez Dessa vez Dessa vez Dessa vez Dessa vez O que eu quero é você Ao meu lado Pode parecer loucura Pode ser bobagem Assim tratando do amor É a realidade Me desculpe amor Se faltei com a verdade Eu tentei de tudo Para poder te provar Mas nosso caso de amor É difícil de explicar Espero um dia Poder te amar Hoje me deitei com medo de acordar Do jeito que está Não dá pra continuar Então Me deu um motivo Meu coração já está torturado Me conta logo o que fiz errado Reflita Reflita Por um segundo Vamos sentar Recuperar Não vamos arcar Por isso errado Eu vou ter que Reconquistá-la O que eu quero é você ao meu lado Pode parecer loucura, pode ser bobagem Mas se tratando do amor é a realidade Me dissupe amor, se faltei com a verdade Eu tentei de estudo para poder te provar Mas o nosso caso de amor é difícil de explicar Espero um dia Pode parecer loucura, pode ser bobagem Mas se tratando do amor é a realidade Me dissupe amor, se faltei com a verdade Eu tentei de estudo para poder te provar Mas o nosso caso de amor é difícil de explicar Espero um dia Poder te amar Espero um dia Poder te amar Espero um dia Poder te amar Poder te amar Pode ser Poder te amar Obrigado. 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 E agora dói ouvir dizer que eu jamais me dediquei, eu sei que Deus tá dentro e Ele sabe como eu te amei. Se acha que vai encontrar alguém perfeito, boa sorte eu vou tentar tirar o que sentia do meu peito. Não se assuste de olhar no espelho e sentir que tudo mudou. Não estou ao seu lado, isso ficou no passado. Será que merecia ouvir que você nunca me amou? Eu não fiz nada de errado, você deu caso encerrado. Não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Eu não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu. E agora dói ouvir dizer que eu jamais me dediquei, eu sei que Deus tá dentro e Ele sabe como eu te amei. Se acha que vai encontrar Alguém perfeito Boa sorte eu vou tentar tirar O que sentia do meu peito Do meu peito Não se assuste se olhar no espelho E sentir que tudo mudou Eu não estou ao seu lado Isso ficou no passado Será que merecia ouvir Que você nunca me amou Eu não fiz nada de errado Você deu caso encerrado Não se assuste se olhar no espelho E sentir que tudo mudou Eu não estou ao seu lado Isso ficou no passado Será que merecia ouvir Que você nunca me amou Eu não fiz nada de errado Você deu caso encerrado Será que merecia ouvir Que você nunca me amou Eu não fiz nada de errado Você deu caso encerrado Eu não fiz nada de errado Eu não fiz nada de errado Eu não fiz nada de errado